Quarto doutor, Deus abençoe a sua vida, eu sou o Giga, muito prazer, deixa seu like, vai, se inscreva, faça parte dessa comunidade, a gente pesquisa o mercado pra tentar mostrar pra você os preços mais baratos possíveis. Twitter na tela, aqui você não erra, cara, a gente publica as promoções em primeira mão, tem promoção que dura minutos, então é importante nessa semana de Black você estar atento ao Twitter do canal, assim como o nosso Telegram, e assim como também o maior Discord de promoções do país com 25 mil pessoas e empresas que postam pra você no nosso Discordão em primeira mão, fica ligadão. Quer ganhar 500 reais? Link pra participar do sorteio dos quinhentão aí na descrição, nós vamos sortear dia 30, hein? Estamos aqui com essa cadeira da PCtop, Spider-X, a gente pesquisou essa cadeira, é uma cadeira que na Magazine e no Submarino tá na faixa de mil reais aproximadamente, tá pessoal? A PCtop é uma marca ok, né? Tem produtos realmente muito interessantes, custo-benefício, a gente tá aqui na Combat Informática, se você não conhece uma empresa séria, correta, tá comigo aqui há mais um ano, o envio é rápido, então pode ficar despreocupado. E ela tá saindo aqui na promoção da Combat, tipo 742 reais, com o nosso cupom que é o GIGAGAMES, você vai pagar nela 727, o desconto não é grande, mas ajuda aí no frete, ela suporta 150 quilos e tem, cara, uma estrutura bem interessante, uma cadeira com bom custo-benefício nessa faixa de 727 reais, tá aí pra você sondar. E a gente vai ter também a cadeira da DAS, que também é custo-benefício, né? A DAX PRIMEX, né? Verde, é um custo-benefício, ó, 7 peças, hein? Acho que dá pra muitos pegarem aí. 669, com o nosso cupãozão, vamos fazer aqui pra você. O cupom GIGA é um descontinho, não é muito, mas ajuda, meu querido. Vai sair a 655 reais com o cupom GIGAGAMES. É uma cadeira interessante também com relação ao custo-benefício, mas o fabricante recomenda até 100 quilos. Então, não é uma cadeira tão reforçada com relação a peso, né? Isso aqui é mais um custo-benefício, um cara aí de uns 80 quilos, 70, 80 quilos pode ser interessante. Você vai pagar nela 655. E nessa faixa de preço tá até interessante, cara. Tem as almofadinhas ali que você está observando, ela tem uma boa inclinação, 180 graus, né? Quer dizer, basicamente, a cadeira deita, né? Então, pelo valor, lá tem vários ajustes. Pelo valor, tá interessante, né? 655, uma cadeira, custo-benefício tá aí pra você avaliar. A Comitê Informática agora está no Mercado Livre. A gente vai deixar aí pra você aí na descrição o link. Se você quiser comprar pelo Mercado Livre, pode ser que tenha algum produto ou outro com preço bem interessante. Você vai comprar a prazo com frete grátis. Então, dependendo da situação, agora essa Thunder X3 aqui tá com preço até ok, hein? 1.127, preço legal com frete no cartão de crédito. Gostei, cara. Então, vai ter algum produtinho ou outro aí no preço aí. Vou deixar o link pra você avaliar aí. Bacana? E a gente tá aqui, cara, na Amazon com o Speed, monitor Speed, 24 polegadas, 75 Hz, IPS. Tá saindo por R$ 899, preço no cartão com frete grátis. Vendido e entregue pela própria Amazon. E temos isso aqui, que aí já começa a ser uma Black Friday, tá? Isso aqui eu já acho que é promoção de Black também. Esse aqui tá interessante na Magazine, né? Esse aqui é o portal nosso oficial ali na Magazine Luiza. A gente é parceiro nível ouro. A Empower é uma empresa correta também. Pode comprar. A gente já... Tem vários inscritos que já compraram, já aprovaram. A Empower colocou o Acer, cara. Que é o KG241Q. Ele é um Full HD de 23.6 polegadas, 165 Hz, 0.5 ms, TN. Mas é muito agressivo. Esse TN daí, você tem uma qualidade bem decente, tá? Cara, 165 Hz, 0.5 ms. Ele é muito agressivo o timing desse monitor. Ele tá saindo a R$ 1.213, que é um preço bem interessante. Porque esse monitor, ele sonda na casa dos R$ 1.400, R$ 1.500. R$ 1.213, já é um preço aí realmente interessante pra comprar. E muitos me perguntam assim, cara, mas vai ter monitor 144 Hz por R$ 900 mil na Black Friday? Cara, vai, mas não Acer. Não dessas marcas grandes. Pode ter a Open, entendeu? Pode ter Concorde. A gente vai trazer pra vocês. Mas se você quiser um produto diferenciado, R$ 1.200, esse Acer tá legal. Pra um monitor competitivo, tá? E você vai ter também na Amazon o monitor Gamer AOC Hero G2 27 polegadas com IPS 144 Hz saindo aí por R$ 1.599 no cartão com frete. É um preço interessante. Esse monitor, ele tem um suporte também muito bom, né? E aí? Mas você tá indicando isso daí? Esse monitor tem muito histórico de Death Pixel, de Ghost. Cara, é minoria, né? Eu posso falar pelos meus inscritos. Até hoje eu tenho mais ou menos umas 60 pessoas que compraram o Hero. Seja de 27, seja de 24, aqui mais ou menos umas 60 pessoas compraram. A gente teve dois inscritos com problemas. Então dá o quê? Uns 4% mais ou menos, entendeu? Mas eu acredito que um caso ou outro acontece. Você vai ter a garantia, você vai ter até a devolução de 7 dias, tudo bonitinho. Agora, com relação à qualidade, o pessoal elogia demais também, entendeu? Tem a parcela do pessoal que fala mal, com razão, não tô tirando a razão do pessoal. Mas eu acredito que como esse produto, ele é muito vendido. Todo produto que é muito vendido, ele tem uma parcela ali de problemas, né? Isso aí é até normal, a gente acompanha. Eu tô só transmitindo pra você que a imensa maioria das pessoas tem se dado bem. Vai de você avaliar. É um produto que, em termos de qualidade, é muito bom. A tela é muito boa, o suporte é muito bom, entendeu? O tamanho da tela é bom. R$ 1.600,00, um 27,00 a prazo com frete. É um preço realmente bem interessante. Eu mesmo tenho... Cara, tem uns dois meses que eu não tenho reclamação de inscrito meu. Eu já tenho dois meses com o Hero. Então eu acho, assim, que é tranquilo. Por isso eu me sinto seguro pra estar divulgando e pra estar recomendando. Bacana? E a gente tem essa placa aqui na Magazine. Que ontem, ela saiu ontem, ela tinha acabado durante ali... A parte ali do almoço, ali de tarde, ela tinha acabado, ela voltou de noite. Que é a MSI B550 Bazooka. A Kabum tá vendendo na Magazine. O preço à vista da Kabum, porém, no cartão de crédito. Em algumas regiões você tem até frete grátis. Cara, o que acontece? Essa placa aqui, ela é perfeita para os novos CPUs da AMD. Primeiro que ela já vem atualizada. Então você vai comprar o 5600G, 5600X. Ela já tá atualizada. O 5800X já tá atualizada. Essa placa, presta atenção, no AliExpress, tem muita placa no Ali. Na faixa de 600, 700 reais, B550. Eu mesmo já recomendei aqui, 600 reais, aquela Mortar, né? B550 Mortar no Ali por 600 reais. Só que a taxação de placa-mãe tem aumentado. Basta você seguir o canal do Scandas Souza. Aumentou. Tá em torno de 40%, né? De 30 foi pra 40%. Se você for taxado numa placa-mãe de 600 reais no Ali, você vai pagar ali 200, 300 reais de taxação. O que acontece? Não tem garantia. Não tem garantia. A Magazine, a Kabum, através da Magazine, tá com essa proposta pra você hoje, da MSI. Presta atenção. 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Só que essa garantia, é importante falar isso, porque eu tenho um inscrito que comprou uma placa de vídeo usada. Cara, garantia, o fabricante só dá se tiver a nota fiscal no seu nome. E tem que ser uma loja que é parceira do fabricante. No caso, a MSI é parceira da Kabum. Então, a nota, pra você registrar na MSI, tudo bonitinho, tem que estar no seu nome. Então, são detalhes que as pessoas, às vezes, não prestam atenção. Não é só comprar, não. Placa usada não tem garantia, pessoal. Entendeu? Esquece. Garantia, placa nova com nota fiscal no seu nome, se se cadastrando na empresa. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. O que acontece? Presta atenção. Essa placa bazuca, qual que é a diferença dela da Mortar? Praticamente nada. Na verdade, é 25 amperes. A Mortar é 150, ela é 125. Mas, na prática, a diferença prática que isso teria é fazer um overclock no Ryzen 9, 3 e 900X. Só. Entendeu? Tirando isso, as duas placas, tanto a bazuca quanto a Mortar, elas conseguem rodar estoque qualquer CPU da MD. Então, eu estou afirmando que essa placa, ela roda até mesmo o Ryzen 9 59, 50X. E o overclock, ela faz overclock, a bazuca faz overclock tranquilo no Ryzen 7, 5, 800X. Então, o estoque, ela roda qualquer Ryzen 9, ou seja, todos os CPUs overclock, todos o Ryzen 7. Então, pelo VRM, entendeu? Pela garantia e pelo preço, 749, no cartão, com frete podendo sair de graça, cara, top, muito melhor do que o AliExpress. A gente tem que falar a verdade, cara, é lógico que é muito melhor que o AliExpress. Não tem chance nenhuma de taxação, você tem 3 anos de garantia, você tem uma placa punk, PCI 4.0, dissipador de NVMe completa, PCI blindado. Então, tá aí pra você, e isso aqui, ontem acabou, cara, eu não sei se vai continuar como é que tá essa questão, porque me assustou quando eu vi que tinha acabado. Porque isso tá sendo o melhor custo-benefício do Brasil em termos de B550. Quando você pega o que a placa tem de suporte, entendeu? Preço. Então, tudo isso aí garantia, realmente, cara, é uma oportunidade pra você comprar uma placa dessa. E você tem também na Magazine, essa bomba aqui, cara, da Kabum, né, que eles estão vendendo através da Magazine, e você tem essa fonte da Cosser, 450 watts, a linha CV, que é a linha ali, intermediária de entrada ali, R$ 229,00, cara, uma linha intermediária da Cosser, a CV, R$ 450,00, anos de garantia pra você, 450 watts, por R$ 229,00, no cartão, no cartão. Pressão, cara, pressão. Só que essa fonte, assim, você vai ficar meio limitado com relação a futuros upgrades, porque é 450 watts, né, então, você tem ali uma linha de placa de vídeo que é mais de entrada que essa fonte aguenta. Agora, tem a versão de 550 watts, da CV também, por R$ 269,00. Então, essa aqui é o custo-benefício, pelo que ela entrega e pelo preço, que a diferença de preço não tá grande, olha só, R$ 40,00, é isso? R$ 40,00, é R$ 40,00, eu tomei assim, a cabeça tá meia aérea. Então, R$ 269,00 no cartão, se você for dividir, cara, R$ 5,53,98, aqui vai ficar R$ 5,45,98, quer dizer, a diferença é R$ 6,00, R$ 7,00 na prestação. O que acontece? Essa fonte aqui, pelo fato dela ser 550 watts, ela também tem três anos de garantia, mesma linha, aqui 550 watts, você consegue colocar uma 3060, uma 2060, você consegue colocar uma 6600, uma 6600 XT, até mesmo apertando muito uma 3060 Ti. Então, é uma fonte que você já tem aí uma boa margem de placas de vídeo pra você trabalhar e tá num preço, cara, sensacional, você conserra com três anos de garantia, é preço de Black Friday isso. E você vai ter na terabyte, você tá ligado que nela você não é, manda um abraço para o tiozão, para o foflitão aí, foflitão, pô, as promos hoje vão ser fortes, hein, tô esperando, cara, terabyte sempre, quando ele pega pra fazer, o bichão é bravo, cara, o bichão manda muito bem. Cara, a gente tem essa fonte da Cooler Master aí, MWE V2, ela é bronze, então ela vai ter cinco anos de garantia pela Cooler Master, porque tem uma diferença, a white tem três anos, a bronze tem cinco anos, mas se você quer uma placa, uma fonte top pra rodar aquela plaquinha 3070 que você comprou, 3070 Ti, até uma 3070 Ti dá pra rodar, cinco anos de garantia, Cooler Master na terabyte por 399, é um preço interessantíssimo, cara, porque pra você ver uma fonte 399, você rodar uma 3070 Ti, uma fonte segura, né, uma fonte com cinco anos de garantia, tá aí pra você sondar. E a Kabum, através da Magazine, tá com a Core Hector da XPG, quem não conhece essa fonte aqui, cara, ela é capacitor 100% japoneses, full modular, entendeu, certificação gold, né, cara, extrema eficiência de energia, né, é pica, tem 10 anos de garantia pela XPG, aí que nós estamos falando de um produto mais premium, né, a questão de ser full modular ajuda aí a questão do seu airflow, tá, e 750 watts, essa aí aguenta até a 3080, essa aí aguenta, cara, uma 3080, uma 3080 Ti, essa aí é monstra demais, né, você vai colocar só os cabos que você vai usar, não vai ficar aquela cabaiada, aquele ninho de rato no gabinete, entendeu, então, assim, ajuda o seu airflow aí, é produto diferenciado, 759 no cartão é pressão, tá, até porque, se você jogar 15% aqui, dá mais de 100 reais, porque tem aquela diferença do preço aviso pro preço a prazo, então, a prazo 759 tá num preço interessante, tá aí pra você, e você tem também a Kabum, direto no site da Kabum, tem a XPG Core Acto 850 Gold Full Modular pro 809 à vista, olha a diferença do preço a prazo, quase mil reais, tá vendo, aqui a vista tá no preço também legal, tá no preço legal pro 850 Gold Full Modular com 10 anos de garantia, XPG, não tá ruim não, tá, e você vai ter, tem um inscrito meu que tava na minha, na minha cola pra arrumar pra ele o HyperX, cara, HyperX, isso aqui é oportunidade pra você, bichão, depois você vai ficar reclamando comigo, HyperX CodeCast, eu tenho, o microfone que eu uso, é, tá sendo vendido a Kabum através da magazine por 799 no cartão, cara, pode comprar, ó, pra você ter uma ideia, os 15% de você jogar aqui, dá quase 100 reais também, cara, 700 reais no HyperX CodeCast à vista, pra que você conseguisse comprar por 800 a prazo, então, assim, dá mais que no cartão, você pode dividir até 12 vezes, do jeito que você quiser dividir, cara, top demais esse preço, considerando o valor a prazo, tá aí pra você, a Combat tá vendendo, pessoal, aqui no site deles, a 3070 Asus TUF, essa placa é maravilhosa, ela tá vendendo por 7.299, tem 3 anos de garantia, é um modelo muito bom, tem um PCB bem justo, tem apenas duas peças, se você colocar o nosso cupom giga game, você vai pagar nela 7153, aí você avalia, é um modelo um pouquinho mais caro do que as outras placas, isso é normal, Asus e Asus e TUF é uma linha mais cara mesmo, você vai sondar pra ver se você compensa pra você, e a terabyte colocou a 3080 da pallet, por 9999, você vai ter 2 anos de garantia direto na terra, e esse PCB aqui, ele é bem justo, ele é bem frio, é um PCB que tem uma construção, uma construçãozinha decente, e você vai ter também a 3080 da Galaxy, com RGB, essa placa é maravilhosa, eu tenho essa placa, só que a minha é uma 3070, essa aqui é a 3080, você tem essa 3080 aí da Galaxy, saindo por 10.599, a garantia de um ano é o acompanhamento da terabyte, direto com a Galaxy, é 3 anos de garantia, nem precisa se cadastrar, a Galaxy não precisa se cadastrar, então tá aí pra você sondar, então essas são as promoções agora, cara, na hora do rango, dessa quarta-feira, tem muita coisa interessante pra você sondar, eu gostei demais, o microfone, você tem as fontes, com preço bem interessantes, você tem essa placa, que é a oportunidade, você vai perder, vai ficar xingando depois, você tem os monitores aí, pra você sondar, esse aqui tá delícia, realmente, o preço bem interessante, as cadeironas também aí, pra você, fica ligado no Giga, presta atenção no nosso Twitter, Discord, Telegram, porque vai bombar, terabyte daqui a pouco, vai atacar, você vai ver muita coisa interessante, deixa o seu like, se inscreva, é nóis, até a próxima.